E você, já foi na Sobrancelhas Design do Ribeirão Shopping? É bem fácil de chegar, na entrada B tem estacionamento em frente e o ambiente é muito gostoso. As meninas vão realçar a sua beleza natural das sobrancelhas, tem curso de automake, tem produtos, tem extensão de cílios e tudo o que você gosta. Sobrancelhas Design no Ribeirão Shopping. Mande o WhatsApp, marca o horário ou venha direto aproveitar.